Fala, Fernanda! Fala, Fernanda! Tá levando, Fernanda! Tá levando os caras pegadas! Deixa ele botar a beira-riva, não, Fernanda! Deixa ele botar a beira-riva! Deixa ele botar a beira-riva! Deixa ele botar a beira-riva, não, Fernanda! Deixa ele botar a beira-riva! Passa aí! Esporra essa pegada, Fernanda! Os cora! Os cora, Fernanda! Bora esperar essa pegada! Atrás! Atrás! Fernanda, tira essa perna de dentro. Fernanda, tira essa perna de dentro. Tira essa perna de dentro. Ele vai querer entrar naquela estrada. Pegando. Fernanda, bora ter o curso. Fernanda, bora ter o curso. Bora, Fernanda, dá um braço. Não vai já dar casa, hein, Fernanda. Não, não, não vai querer se perder. Tem o ombro. Bora, Fernanda, dá um braço pra tirar esse pé. Sobe, Mazuca. Sobe, Fernanda. Não deixa ele subir, Fernanda. Sobe, Mazuca. Pega o joelho pra fora, Fernanda. Pega o joelho pra fora. Pega o joelho pra fora. Não deixa, Mazuca. Não deixa, Mazuca. Vai precisando aí, Fernanda. Sobe, sobe, sobe. Opa. Fernanda, o joelho sempre pra fora. Fernanda. O joelho já veio pra fora dessa galera. Eu falei, ei, pô. Ele vai entrar direto. Mazuca. Mazuca. Bora pra cima, bora pra cima. Bora pra cima. Bora pra cima, bora pra cima. 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 Bazuca, não tem. Bora movimentar, cara. Se tá parado, não vai não. Isso. Bora. Vai pra um lado e pro outro. Joelho pra fora, Fernanda. Henrique. Obrigado. Bora pra cima. Bora a pegada. Bora, Fernanda. Bora, Fernanda. Bora, bora, bora. Bora, Mazuca. Mais um. Estabeleza. Calma, vira, vira. Calma, Vira, vira. Calma, Mazuca. Sai daí, Fernanda. Respira, bora, bora Empurra e sai de baixo, viu? Bora lá, Júnior, bora abrir Só tem calma, Mazzucco, só tem calma Aê, Maria Postura, Júnior, bora Bora, bora abrir Não deixei trazer lá arriba Isso Expressão do ovo, Júnior, baixa esse quadril Não deixe ele ficar de lado, não Empurra e sai de baixo, Fernanda Segura, tá ganhando, respira E põe sai de baixo, não dá as costas pra ele Não dá as costas As costas Passa aí, passa o bimbo Passa, Fernanda, passa Não deixa, Mazzucco Força, força Oh, meu Deus, explode isso aí, rapaz Não deixe ele crescer, irmão Não deixe ele crescer na boca, não, Mazzucco Faz a tua, Mazzucco Fernando, sai de dentro dele, Fernando Sai de dentro dele, boa Foi, Mazzucco Não deixe ele crescer na boca, Mazzucco Não deixe ele crescer na boca, Mazzucco Vai fazer a mesma, Fernando, tira os braços aí Não para não, Fernando Não para não, Fernando Não para não Vai pro outro lado Vai pro outro lado, pra pra direita Pera essa pegada aí, ó Dá a laçada, bora Fernando, pela direita dele que está enrolada a perna. Não para. Bora, bora, pai. Fernando, dá a barrigada, ó. Não fala, Bazuca. Barrigada, isso. Bora, joga um jogado a perna dele. Não para, Bazuca. Não deixe ele crescer na luta, Bazuca. Incomoda, porra. Você vai fazer a mesma linha, Fernanda. Pressão. Bora repor. Bora, bora. Não aceita, Bazuca. Não deixe, não deixe. Bora, bora, bora. Agora, Fernando, vai direita. Vai direita agora, Fernando. Agora é hora de passar, hein. Sai de perto dos pés dele aí, Fernando. Ficar colado é o que ele quer. Fernando, tem que sair de perto dele, Fernando. Isso, anda para trás. Segura na casa. Ataca, Bazuca. Ataca, Bazuca. Ataca, Bazuca. Bora. Bora, Fernanda, é agora, hein. Não, Bazuca, levanta. Boa, bê. Boa, Fernanda. Boa. Boa, menino. Boa. Salta e calma, Bazuca. É, põe a guarda, Fernanda. Só deixa. Quero que finalize, hein, Bazuca. Finalizar agora. Agora passa, passa, Fernando. Passa, Fernando. Não aceita, Bazuca. Não aceita, Bazuca. Vai, põe, põe, põe. Já está em pé, né, Bustu? Fernanda. Se ele está enrolado, rola para o lado de estar enrolado da vida dele. Ei, filma, beleza. Vou tomar atenção para mim. Eu estou gritando aqui para o lado de estar enrolado da vida, ele te capota. Quase é a nossa, hein. Tem que estar rodando aqui, roda para esse lado. Vai rodando até ele estourar. Ele volta. É tudo nada agora, está faltando pouco tempo. Um minuto, um minuto. Derruba e passa, Fernanda. Derruba e passa, Fernanda. Bora, Mazuca. Só um minuto, cara. Não deixa. Não deixa, Mazuca. Não deixa crescer, não, Mazuca. Não deixa, Mazuca, hein. 40 segundos, Mazuca. Mazuca é tua, Mazuca. 40 segundos. Tem que estourar essa laçada, se tem que bater asas, pai, pera, meu. Faz a ferra. Boa. Segura, Mazuca. 30 segundos. Bora atacar a gola aí, ó. Bora, pera, pera. Não deixa, pai. Não deixa. Não para não, vai para cima, tempo trouxe. Bora, para não. Abressa agora, Fernanda. Já sobe. 15 segundos, Mazuca. É seu. 10 segundos, Mazuca. 10 segundos, segura. Segura. Fernanda, reta, Fernanda. Bora. Bora, garoto. Sai, hein. Boa, mas o que está aí? Boa, garoto!